Eu tenho medo de não conseguir, tenho medo de me decepcionar, de me frustrar, sinto que eu não sou capaz, mas mesmo com tanto medo vou seguir tentando, porque a minha vontade de conseguir realizar os meus sonhos é tão grande, que me faz ter coragem de me jogar tentando, e se eu posso sonhar, eu posso fazer. Bom dia! 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 Música 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 Eu presto um milionese e eu assumirei a palavra agressiva Pra fora, perentinha, conexão, simulado, emoção, protagonismo, que seja o caro energico Música 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 Eu quero é festa! Eu quero é festa!